Tudo bem? Vamos estudar agora FGTS, possibilidade e condições de utilização SAC, mencionados assim no edital do concurso da Caixa. Não podemos deixar de ter como base a legislação vigente no país. A Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, é a que discorre sobre o FGTS. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, instituído pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a reger-se por esta lei. Artigo 2º. O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados, com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Nesse momento, é preciso que você entenda um conceito de forma clara. A gente vai falar muito sobre contas vinculadas de FGTS. O que significa isso? Para cada empresa em que a pessoa trabalhar, ela vai ter uma conta vinculada de FGTS. A empresa vai fazer os depósitos, que nós vamos ver mais à frente, naquela conta. Ou seja, um trabalhador pode ter mais de uma conta vinculada de FGTS. Ok? É nesta conta em que estão sendo feitos os seus depósitos. E para que seja feito o saque de recursos desta conta, a pessoa tem que obedecer a alguns critérios, que são a nossa matéria de prova. Vamos ver mais à frente. Podemos passar? Então, vamos lá. Artigo 3º. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, composto por representação dos trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Então, quem vai compor o conselho curador? O Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento e Orçamento, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, Caixa Econômica Federal, Banco Central do Brasil. Parágrafo 1º. A presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Artigo 7º. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador do FGTS, cabe centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS. Ainda, definir os procedimentos operacionais necessários à execução dos programas de habitação popular, muito comum, saneamento básico e infraestrutura urbana, estabelecidos pelo Conselho Curador, com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Ministério da Ação Social. Elaborar as análises jurídicas e econômico-financeiras dos projetos de habitação popular, infraestrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS. Emitir certificado de regularidade do FGTS, o CRF, que já estudamos e é matéria da prova. 1. Elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério da Ação Social. 2. Implementar os atos emanados do Ministério da Ação Social, relativos à alocação e aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador. São algumas das atividades previstas à Caixa Econômica Federal como agente operador do FGTS. Artigo 8º. O Ministério da Ação Social, a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS serão responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos nesta lei. No artigo 9º, em seu parágrafo 2º, é citado que os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana, apenas para te mostrar alguns dos objetivos desse fundo. Artigo 12. No prazo de um ano, considerando que a lei foi editada em 11 de maio de 1990, a contar da data desta promulgação, a Caixa Econômica Federal assumirá o controle de todas as contas vinculadas, nos termos do item 1 do artigo 7º, passando os demais estabelecimentos bancários, fim desse prazo, à condição de agentes recevedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa a ser fixada pelo Conselho Curador, fazendo um link assim com a história da Caixa. Parágrafo 5º. Após a centralização das contas vinculadas na Caixa Econômica Federal, o depósito realizado no prazo regulamentar, passa a integrar o saldo da conta vinculada do trabalhador a partir do dia 10 do mês de sua ocorrência. O depósito que for realizado fora do prazo vai ser contabilizado no saldo do dia 10 subsequente após a atualização monetária e capitalização de juros. Artigo 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% ao ano. Então, esta é a remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Artigo 15. Para fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Entende-se por empregador quem? A pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou direito público, da administração pública indireta, direta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrasse nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária e ou subsidiária a que eventualmente venha a obrigar-se. Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, alocador ou tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. Parágrafo terceiro, os trabalhadores domésticos poderão ter acesso a regime do FGTS na forma que vier a ser prevista em lei, ou seja, eles podem ser optantes. Parágrafo quarto, considera-se remuneração às retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhe os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que trata o artigo 16. Os contratos de aprendizagem, enquadramos aí o menor aprendiz, terão alíquota que se refere o caput deste artigo, reduzida para 2%. CLT, artigo 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, neste caso, a alíquota do recolhimento do empregador junto à conta vinculada será reduzida para 2%, de acordo com a Lei nº 8.036.